Namastê, bem-vindo e bem-vinda ao sexto dia dos nossos 11 dias de cura com o Ho'oponopono. Como foi a meditação de ontem? Eu sei que aquela técnica de respiração para quem nunca fez é um pouco difícil, mas vai praticando, pois essa é uma ferramenta poderosíssima para te ajudar a libertar, para te ajudar a soltar as emoções negativas, para soltares a energia negativa. Hoje vamos trabalhar a abertura para o amor e a abundância. Então vá, vamos lá, sentado, coluna direita, relaxas todo o teu corpo, expira pelo nariz, expira pela tua boca, expira. Eu vou expirar, fecha suavemente os teus olhos. Relaxa todo o teu corpo, balança o teu corpo para a direita e para a esquerda, para encontrares o teu centro, o teu equilíbrio. Não te esqueças de relaxar os ombros, maxilar, relaxa todo o teu corpo. Inspira profundamente pelo teu nariz, vais expirar pela boca. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Repetimos mais uma vez, inspira e solta. Normalizas a tua respiração. Uma respiração calma, suave e tranquila. Permite-te relaxar completamente. Mantendo a tua mente no aqui e agora. Escutando a minha voz, escutando o som da tua respiração, o som da música. Isso, e relaxa mais e mais fundo. Agora eu quero que tu leves a tua atenção para o centro do teu peito, para o teu coração. Imagina, visualiza uma bola de luz no centro do teu peito. E essa bola de luz começa a crescer. E quanto mais ela cresce, mais ela brilha. E quanto mais ela brilha, mais ela cresce. Imagina ou visualiza que tu estás a inspirar pelo teu chacra cardíaco. E a expirar pelo chacra cardíaco. Inspira. E expira. Esta técnica é chamada da respiração psíquica. Inspira. E expira. E a cada expiração, tu relaxas mais e mais fundo. E se a tua mente vai guiar, não tem problema. Trazes de novo a tua atenção para a tua respiração. Concentrando a tua respiração no teu chacra cardíaco. Inspira. E solta. Inspiras e expiras sempre pelo nariz. E se agora vais mergulhar dentro do teu coração. E vamos para um lugar sagrado. Para o teu jardim sagrado. Visualizas-te num jardim maravilhoso. Um lugar calmo. Um lugar calmo. Sereno. Rodeado por uma luz branca brilhante. E sentes essa luz a envolver todo o teu corpo. Trazendo uma sensação de paz, calma e tranquilidade. Agora imagina-te a caminhar por um caminho suave e sereno de relva fresca. E à medida que tu caminhas, sentes a relva macia debaixo dos teus pés. Escuta os sons suaves da natureza ao teu redor. À frente, reparas num lindo portão de madeira. Aproxima-te desse portão. Abre o portão. Entra no teu jardim de cura. Observa as cores vibrantes das flores. O perfume suave das plantas. E a sensação de serenidade. Que permeia o ar do teu jardim. Repara em todos os detalhes do teu jardim. Caminhas aí no teu lindo jardim. Apreciando a beleza. As cores das flores. Reparas nos passarinhos. Passarinhos de várias cores. Escuta o seu canto. Escutas o som da água a correr. Que é a tua linda e maravilhosa fonte. Se quiseres, pega um pouco de água e lava o teu rosto. E caminha por essa relva fresca. Abre os teus braços e sente o sol a tocar o teu corpo. Sente a energia, o prana do sol a tocar o teu corpo. A brisa a tocar os teus cabelos. Isso. Repara numa luz branca, brilhante, que começa a preencher e envolver todo o teu corpo. Trazendo uma sensação de paz e de tranquilidade. Vais-te sentar. E vais repetir os mantras comigo. Eu sinto muito. Aqui tu vais reconhecer e assumir a responsabilidade por qualquer bloqueio, resistência que tu tenhas em relação ao amor, à abundância. E sente a sinceridade dessa frase dentro do teu coração. Por favor, perdoa-me. Pede perdão a ti mesmo por qualquer pensamento, crença ou ação que tenha contribuído para esses bloqueios. E abre-te ao perdão. E permite-te libertar qualquer culpa ou auto-sabotagem. Eu amo-me. Cultiva um sentimento de amor incondicional por ti mesmo. E por todas as partes de ti que estão abertas ao amor e à abundância. Reconhece que tu és digno de receber e compartilhar essas energias positivas. Eu sou grato. Expressa a gratidão por todas as experiências que contribuíram para o teu crescimento e aprendizado. Em relação ao amor e à abundância. Agradece por cada lição aprendida e por cada oportunidade de expansão. Eu sinto muito. Eu perdoo-me. Eu amo-me. Eu sou grato. Eu sinto muito. Eu perdoo-me. Eu amo-me. Eu sou grato. Eu sinto muito. Eu perdoo-me. Eu amo-me. Eu sou grato. Vai repetindo este mantra mentalmente. E visualiza-te abrir-te ao amor e à abundância. Repara no teu coração. Visualiza uma bola de luz a expandir. A expandir mais e mais. Enchendo-te de amor. Permite-te que o amor flua livremente para ti mesmo e para os outros. Sente-te conectada à energia da abundância. Permitindo que ela flua na tua vida de maneira harmoniosa e generosa. Visualiza uma luz dourada a preencher todo o teu ser. Enquanto repetes mentalmente o mantra. Eu sinto muito. Eu perdoo-me. Eu amo-me. Eu sou grato. E se permanece neste estado de abertura ao amor e abundância por mais um tempo. Sente a energia do Ho'oponopono a trabalhar em ti. A dissolver quaisquer bloqueios. E a trazer uma sensação de plenitude e prosperidade. E se agora vem devagar, começas a escutar o som dos passarinhos. Inspiras. Ves de volta para o teu corpo físico. Mexes os dedos das mãos, dos pés. Espreguiças. E quando quiseres, podes abrir os olhos. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê. O meu amor e gratidão. Amém.